Esse lugar aqui é um verdadeiro espetáculo, Mega Veste Casa, na Avenida Ernesto e Geo, número 429, na Marginal Tietê, pertinho da ponte da Anhanguera. Vem correndo, que é 24 horas por dia, esperando pra te surpreender. Agora, você que tá acompanhando aí a programação, fala a verdade pra mim. Chegar em casa, depois de um dia cheio e ainda ter que descansar em um colchão desconfortável, ninguém merece, né? A Mega Veste Casa tem aqui a solução pros seus problemas. É a cama conjugada, viu, gente? É o box, mais o colchão Chanel casal, com molas individuais ensacadas, uma flex. Uma delícia! Eu já testei e aprovei. Sabe quanto? Só 10 parcelinhas de R$ 99,90. É muito barato. Nem a concorrência tá acreditando. Eu vou repetir. Só 10 parcelinhas de R$ 99,90. E se você tiver o cartão Veste Casa, pode parcelar em até 12 vezes. Então, o que você tá esperando? Ah, já sei. Você quer muito mais ofertas, né? Então, vem comigo. E olha que arraso pra organizar o seu quarto. Este puf baú desmontável é muito legal. Tá apaixonada? Tem várias opções de estampas divertidas. Tem mais neutro, tem quadrado, tem o redondinho também. Só R$ 69,99. Eita, prestinho bom, né? E tem mais novidade chegando pra você. Tá aí, ó. Varal de chão, Tramontina, com abas. Um metro e meio de largura. Só R$ 89,99. É isso mesmo. Só R$ 89,99. E tem muito mais pra você. Avenida Ernesto e Gel, número 429. É a mega Veste Casa da Marginal Tietê. Preço baixo de verdade é aqui.